Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazari, pessoal, tamo de volta aqui com o Spider-Man Vamos continuar nossa campanha aqui, então vamos lá, não esquece de deixar aquele like pra fortalecer o canal Se vocês gostarem do vídeo e também não se esqueçam de ativar as notificações aí pra não perder nada do canal E também visitem o nosso Instagram que tá aparecendo aí na telinha de vocês, então vamos lá e roda a vinheta Então vamos lá, pessoal, vamos continuar nossa série aqui Na última missão que a gente fez, a gente teve que entrar dentro do escritório lá do Martin Lee pra gente pegar provas, essas coisas todas aí Então vamos ver qual que é a próxima missão que a gente vai... o que a gente vai ter que fazer na próxima missão aí, vamos lá Tenho que passar no laboratório e ver por que o doutor tá animado Então vamos lá, é... missão principal, olha ali ó, 1070 metros, vamos lá Vamos ver que o doutor Octopus na última missão ele... ele chamou a gente pelo rádio aqui, pelo telefone Então vamos ver qual que vai ser a continuidade da campanha aí São agentes em Roseville, aqui é a central, qual é a situação? Demônios atacando e repostam o meu Agora Paul, os demônios cometeram contra o ato terror exterior Sequestrando um ônibus de turismo e todos os passageiros Temos uma passageira aqui agora A senhora Edna Packer Que é Dai, na Minnesota O que aconteceu? Bom, uns mascarados terríveis invadiram um ônibus com armas e fizeram todo mundo refém Eu pensei que nunca mais veria meus filhos Aí a polícia nos salvou E o Spider-Man, é claro Ele foi tão corajoso Senhora Packer, é ótimo ver que esteve E agora posso lhe informar melhor sobre o Spider-Man A senhora não é daqui, então não sabe como ele é Chegamos aqui pessoal, vamos A gente tá Dentro do escritório do Dr. Octavius aqui Ele falou pra gente vir até aqui pra ele dar uma notícia pra gente Vamos ver Um novo começo é o nome da missão Olha só quanta coisa nova A gente precisa aprender a organizar melhor o nosso local Onde você arranjou esse equipamento todo? Pedi muitos favores Fiz alguns empréstimos É como se fosse começar tudo de novo Mas desta vez vai ser diferente Você andou ocupado Isso é só o começo Sabe, até agora nós vimos as próteses de uma perspectiva errada Por que restaurar as pessoas como elas eram? Se podem ficar ainda melhores Ok, acho que isso vai servir Pronto Tá tudo bem? Droga Tudo culpa sua Norman, seu filho da Já sei em que você não vai votar nessa eleição Desculpa Eu faço piadas ruins Quando eu tô em situações tensas A piada foi boa, Parker Foi só exagero da minha parte Não, relaxa Por que não dá uma pausa? Eu arrumo aqui e preparo tudo pra outro teste Então, desculpa perguntar, mas Parece que você e o Norman tem um passado Fomos parceiros de laboratório na faculdade Viramos amigos Decidimos abrir um negócio Queríamos mudar o mundo Mas de jeitos diferentes Espera Você era da Oscorp no começo? É por isso que se chama Oscorp Na faculdade éramos conhecidos como Os Os Foi só botar o Corp Bom, o nome pegou Por que saiu? O Norman ficou cada vez mais obcecado com a genética Ele começou um projeto que considero antiético Então Advogados se envolveram Decidi sair em troca de um acordo Mas o dinheiro não durou muito E eu dependo dos subsídios desde então Se esse projeto falhar Relaxa Vai funcionar Eu só vou arrumar isso aqui Vou fazer um café fresco Não deixe de fazer um diagnóstico na unidade de controle Pode ser um curto Então a gente tem mais um daqueles testes aqui, pessoal Aqueles testes de voltagem lá A gente tem 6 na real E a gente precisa de 5 Então vamos tentar solucionar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente vai ter que fazer o circuito aqui da volta todinha Porque a gente vai ter que anular ele aqui pelo meio Tá vendo que tem uma peça em vermelho ali, ó, negativa Então a gente vai ter que... Aqui, ó A gente tem 5 Com menos 3 Vamos ver, eu acho que tá... Olha lá Agora sim a gente conseguiu a voltagem ideal aqui Agora é só a gente ligar ali no finalzinho E dar a concluída Oh, que tal fazer as honras desta vez? Acho que deu certo Próxima fase Interface neural É muito trabalho pra fazer sozinho Você consegue? Acho que não, julgando pelo fracasso de hoje Eu ainda não achei outro emprego Minha verba ainda Eu sei Tudo bem, relaxa, eu me viro O que são os trocados perto de mudar o mundo, né? Vamos mudar o mundo Ligação perdida da MJ Doutor, eu tenho que ir Mas eu volto mais tarde Não se preocupe, o trabalho estará aqui quando voltar O que é isso? Oi, desculpa não ter atendido O jantar ainda tá de pé? Já tá? Ah, tá Eu liguei por outra coisa, mas... É... A gente conversa no jantar Ainda tá de pé eu ir na sua casa cozinhar É mesmo? Bom, eu gosto de me arriscar Eu ainda tô na rua, mas passo pra comprar umas coisas e te aviso quando chegar em casa Tá bom, até mais Então é isso aí, galera Conseguimos concluir mais uma missão aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostarem, deixem um like aí pra fortalecer o canal Não esqueçam de ativar as notificações aí Pra vocês não perder nenhum vídeo novo do canal, beleza? Então é isso aí, pessoal E até a próxima Valeu! Tchau